Oh, campeãs da lei! Campeãs da lei! Campeãs da lei! Campeãs da lei! Aqui estás tu, jovem dragão Acordado no outro século À espera de um lugar difícil de encontrar No treino de esperança O jogo da certeza De mais uma vitória Que tens de conquistar Que tens de conquistar Ai, este são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Neste porto campeão Em todo estádio nada a temer O momento da decisão A vitória é uma ordem Neste porto campeão Neste porto campeão Ai, este são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste porto campeão Neste porto campeão A este são os filhos do dragão Unidos para vencer Neste porto campeão Neste porto campeão O canceled Campeão Amor que estás tu, jovem dragão Acordá-lo no outro século À espera de um lugar difícil de encontrar No treino de esperança Um jogo da certeza De mais uma vitória Que tens de conquistar Que tens de conquistar Ah, este são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Neste porto campeão Enquanto está de um lado a primeiro No momento da decisão A vitória é uma ordem E quem pode quebrar o nosso serviço de ganhar Ser portista é uma benção Que não se pode partilhar Está tudo pelo clube Porque sou o que sabe amar Ah, este são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste porto campeão Ah, este são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste porto campeão E aí À E aí Obrigado por assistir.